A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Humberto Pereira de Abreu Júnior, coordenador do atendimento da Regional Venda Nova da Prefeitura de Belo Horizonte, publicada no Diário Legislativo 16 de 12 de 2017, prestando informações relativas ao requerimento número 9153 barra 2017 da Comissão Extraordinária das Mulheres acerca da abertura da maternidade Leonina Leonor. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento das deputadas Marília Campos, deputada Celise, deputada Ione Pinheiro, deputada Arlete Magalhães, deputada Tadeu. Deputada Geisa, também deputada Rosângela, que subscreve, requerendo a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres no município de Belo Horizonte, Praça 7, para debater mulheres na luta por direitos, resistência, poder e democracia, tendo em vista a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Indago aos deputados e à deputada se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Só queria te fazer um pedido de apoio à deputada Celise, também à deputada Tadeu. Nós já votamos em primeiro turno a transformação da Comissão Extraordinária das Mulheres em comissão permanente. Tivemos aí o apoio de todos os deputados que estavam em plenário. E estamos fazendo um esforço grande para que seja pautado, se for possível, na semana que vem, e o mais importante, que seja pautado antes do 8 de março, para que essa Casa vote até a data onde a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres, que será, sem dúvida nenhuma, a coroação de uma grande conquista, que é ter essa votação consolidada e esse avanço conquistado aqui na Casa. Então, eu conversei agora com o presidente Adal Clever, a gente está marcando o encontro na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, para que a gente possa estar articulando com os demais deputados e deputadas o coro necessário e também o processo de votação no plenário da Assembleia. Então, contem com os deputados para que vocês ajudem a articular. Vem? Só um instante. A presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, determina a laboratura da ata e serve os trabalhos. Obrigada.